A artrite reumatoide e a fibromialgia são duas doenças bastante parecidas em termos de sintomas e para os leigos são facilmente confundidas, mas elas possuem diferentes e bastante particularidades importantes. Entenda as características de cada uma delas. Olá, eu sou a Renata e bem-vinda aqui ao canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Espero que vocês estejam super bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a artrite reumatoide e a fibromialgia. Se você foi diagnosticada com essas duas doenças, te convido aqui para assistir o vídeo até o final. Lembrando que eu já conto com o seu like e se inscreva aqui no canal se não é inscrito. Não se esqueça de compartilhar o vídeo nas redes sociais também. Apesar de ambas as doenças apresentarem dor em diversas partes do corpo, elas não se resumem nisso. De acordo com vários médicos especialistas na reumatologia, a artrite reumatoide é uma doença autoimunicrônica que provoca inflamações nas articulações. Como grande parte das doenças classificadas como autoimune, ela não possui uma causa 100% concluída. Já a fibromialgia era classificada como síndrome de dor crônica generalizada. A doença também atinge pacientes com fadiga persistente, ou seja, o cansaço, e o sono não reparador, que ocorre quando a pessoa acordada está cansada. Ambas, a artrite reumatoide e fibromialgia são problemas que ocorrem mais em mulheres do que nos homens. A artrite geralmente tem início entre 30 e 40 anos, com a maior incidência ao avanço da idade. Já no caso da fibromialgia, pode atingir pessoas em qualquer faixa etária, com predominância em jovens e adultos. Em relação ao diagnóstico, vale ressaltar que não é difícil nos depararmos com pessoas que apresentem um diagnóstico simultâneo da artrite reumatoide e fibromialgia. E isso acaba fazendo um grande desafio em relação ao diagnóstico diferencial. No entanto, com o auxílio de exames de imagens do laboratório, consegue diferenciar os sintomas específicos de cada doença. A artrite reumatoide traz dor, inchaço e rigidez. Ainda de acordo com os médicos, a artrite reumatoide, que é uma doença que causa dor, inchaço e rigidez nas articulações, ela afeta principalmente as mãos e punhos, mas com o potencial de afetar qualquer articulação do corpo. Por ser uma doença autoimune sistêmica, ela pode também afetar outros órgãos e sistemas em até 40% das pessoas ao longo do curso da doença. Assim, as pessoas que sofrem com a artrite podem apresentar também sintomas em órgãos como o pulmão, o coração, o olho, a pele e o sistema nervoso. Normalmente, os sintomas sistêmicos ocorrem em pessoas com longo tempo de diagnóstico e com apresentação mais agressiva da doença. O comprometimento da coluna lombar e dorsal é raro, mas a coluna cervical é frequentemente envolvida, que além das articulações inflamadas, a pessoa pode apresentar rigidez matinal, dor muscular difusa, fadiga, febre baixa, perda de peso e com progressão da doença, sobretudo, se não tratada, a destruição da cartilagem articular. Por causa do agravamento, ressalta que aponta que a pessoa pode desenvolver deformidades e incapacidade para a realização de atividades normais. Já no caso da fibromialgia, ela causa uma dor extrema. Bom, segundo os especialistas, as pessoas com fibromialgia possuem hipersensibilidade, porque a sua percepção e processo da dor é diferente de uma pessoa saudável. Estímulos que normalmente não causam dor em uma pessoa sem a fibromialgia, no caso de quem tem fibromialgia, vai ser percebido de uma forma exagerada. Outro sintoma da fibromialgia engloba déficit de memória em atenção, ansiedade, depressão, enxaqueca e alterações intestinais. Para ambos as doenças, tanto a artrite como a fibromialgia, o tratamento é realizado por meio de medicações e cuidados não medicamentosos. Em alguns casos, é aconselhável a acupuntura, terapia e, principalmente, a prática regular de exercício físico, preferencialmente sobre acompanhamento médico. Se você chegou até o final do vídeo, muito obrigada, espero que tenha gostado. Conte com o seu like, comente aqui embaixo se você foi diagnosticado com fibromialgia, com artrite hematóide, com as duas doenças. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e também seguir as nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau! Tchau, tchau!